Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Quando a bola rola, a equipe WSports dá um show de transmissão e informação. Rádio WSports. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Hum, tá quase é gastrogel, tá quase é gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou? Estufou? Gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Olá amigo do esporte, olá fã do futebol, grande abraço para você. Estamos no ar com mais uma edição do programa WSports News. Sejam bem-vindos, o melhor e mais completo programa esportivo da televisão. Antes aqui cabe o nosso pedido de desculpas. Ontem nós não tivemos o programa porque nós temos um problema de geração ao vivo do programa, ok? A gente estava aqui com o pessoal de TI que atende a WSports, mas realmente a gente estava com o problema, não conseguia gerar ao vivo, mas a gente já conseguiu equacionar, já conseguiu solucionar e hoje a gente está no ar normalmente, portanto aqui o nosso pedido de desculpas porque a gente daria muita sequência ao histórico de tudo que vem acontecendo no Botafogo hoje tem o técnico do Mirassol falando, hoje a gente vai fazer uma análise também efetivamente dos times que estão aí na zona do rebaixamento. Nós temos muitas informações, a Série C encaminhou uma carta para a CBF, os clubes da Série C, pedindo para que o campeonato brasileiro da Série C comece no mesmo período do campeonato da Série A e da Série B. Nós vamos falar também muito sobre o comercial, enfim, tem muita coisa boa para você, Luiz César Morales, um grande abraço para você, Sassar, grande abraço, tudo bem? Beleza, Rocha, um forte abraço a você, estamos juntos, obrigado você pela sua audiência, telespectadores, canal 9RP, estamos juntos e estamos aí, uma semana abençoada e falando de muitos assuntos, volta do futebol, volta dos treinamentos, ontem o jogo do Flamengo, muita coisa acontecendo, passando a TV Fla e é o futuro ou não? Com certeza é o futuro de jogos pelo YouTube, Facebook, mas enfim, vamos comentar também desse treinamento. Será que o Botafogo está treinando? Hã? Será que o Botafogo está desobedecendo a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto? Então tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente comentar, porque se está treinando, está realmente desobedecendo e não está treinando, está atrás dos outros times. E aí, Federação Paulista de Futebol, não vai falar nada? Complicado, né, Rocha? Aliás, é uma brincadeira, né? A gente esteve lá na Prefeitura para tentar pegar uma posição da Prefeitura, é um absurdo, né? O Botafogo não poder voltar no treino. Gente, ontem até por conta do problema que a gente teve aqui de geração ao vivo com o pessoal de TI pesado aqui tentando resolver, então a gente, puta, precisa comprar isso, vai lá na cidade, né? Tenta comprar isso, não sei o quê. Está tudo aberto, cara. Está tudo aberto. Está tudo aberto. Tem loja de telefone que está vendendo roupa, está vendendo bijuteria, ali no Florencio de Abreu. Tem loja de colchão aberta, tem loja de pneu aberto, tem centro motivo aberto, né? Tem loja de telefonia celular aberta, tem loja de tinta aberta, tem loja de material de construção aberta, né? Então, começa a ficar os restaurantes, mais uma prorrogação. Deixa eu fazer, eu vou fazer uma defesa dos restaurantes e bares de Ribeirão Preto. Qual é a possibilidade de pegar Covid? No restaurante, está aqui minha carteira, tem dinheiro nenhum, né? Mas está aqui, né? Então está aqui. Restaurante com dois metros de distância, mesa uma da outra. Onde é que você corre mais risco de pegar Covid? No restaurante, com mesa a dois metros de cada um? Ou em qualquer supermercado de bairro que tem 100 pessoas no final da tarde, esbarra, encosta, uma porta a mão na farinha, mas não leva, está com Covid. Aí, quem não está com Covid vai lá, pega a farinha e leva. Quem está com Covid pega o saco de arroz, mas não leva. Aí, quem não está com Covid vem, bota a mão no saco de arroz. Aí, você vai na padaria, aí o cara bota o pão, coloca o pão ali no balcão da padaria. Aí, todo mundo já botou a mão ali. Aí, você pega o pão, leva, coloca o saco de pão no caixa. Todo mundo botou a mão no caixa. Então, estão matando o segmento de gastronomia em Ribeirão Preto. Gente, separa dois metros uma mesa da outra. Não é self-service. Não é self-service. É a Lacartes. O que você quer? Ah, eu quero costela, quero arroz. Está aqui, só costela, arroz, mandioquinha. Bom, estão matando o segmento de gastronomia de Ribeirão Preto. Entendeu? Ah, tem muita gente ganhando dinheiro no delivery. Mentira! O delivery não está chegando a 30% do que fatura um restaurante. Pergunta para qualquer dono do restaurante se ele está faturando com delivery e o que ele faturaria com a loja dela. E eu estou dizendo tudo isso? Por que o Botafogo não pode treinar? Sabe? A política brasileira está tomando um banho da tal de pandemia. Eu não entendo por que o Nogueira não libera o treino do Botafogo. Está todo mundo treinando. Qual é a possibilidade? Se tem um profissional que é bem cuidado hoje com a pandemia, é jogador de futebol. Jogador de futebol, média temperatura todo dia. Está chegando trocado. Está trocado. Tem um médico à sua disposição 24 horas. Quem que tem um médico 24 horas? Eu não tenho. Você não tem. O torcedor não tem. Jogador de futebol, doutor. Deu uma diarreia aqui. Doutor, tem uma dor nas costas. Eu não. Eu não tenho 24 horas um médico. Então, sabe? É um absurdo. Então é o seguinte. Agora, a diretoria do Botafogo também está muito mansa, né? Mete um comunicado na imprensa. O Botafogo, o futebol clube não está treinando porque o prefeito municipal não dá uma posição para nós. Não fala nada. Nem se não, nem se sim. Qual é a possibilidade de um jogador de futebol pegar Covid? O cara é monitorado todo dia, chega trocado. Aliás, eu acho que jogador de futebol corre mais risco de pegar Covid em casa do que no treino. E não libera o treino do Botafogo? Já voltou Mirassol? Já voltou Bragantino? Ferroviária está voltando, Guarani para a Americana e Botafogo, um time que está caindo. Então, eu acho que está na hora de fazer um ato público nas redes sociais, não físico. Mas a torcida do Botafogo fazer um ato público para a prefeitura se sentir incomodada. Porque não é possível, Morales. A prefeitura não liberar os treinos do Botafogo. Se o Botafogo não está podendo treinar, se o Botafogo está treinando agora, está irregular. A prefeitura disse ontem, um comunicado da imprensa, da assessoria de imprensa, dizendo assim, assessoria de imprensa da prefeitura, dizendo, ó, Botafogo está proibido treinar. Beleza. Então, Federação Paulista, para os treinos de todos os outros nomes. Para o Corinthians, para o Alga Santa, para o Rio de Limeira, para o Guarani, para tudo. Ou é certo cumprir, que eu também concordo com você, uma palhaçada isso, na minha opinião. Está tudo aberto, igual você falou. Está tudo aberto. Inclusive, garota de programa, você vai lá na Zé Bonifácio, as meninas estão todas lá esperando. Pode, né? Fazer programa com garota de programa, pode. Não pega a Covid. Não pega a Covid. Eu ia perguntar isso para o Pururuca, mas depois ele fala para a gente. Não pega a Covid, mas treinamento pega de futebol. Ah, sabe? Porra, está de brincadeira. Pois não, Morais. Brincadeiras à parte, mas eu vou dizer uma coisa. Igual você falou, está muito amoroso o Botafogo. O Botafogo, faz um comunicado. Não vou para os treinar. Ah, mas você tem que ir para outra cidade. A Federação tem que ajudar o Botafogo, então, para outra cidade. 180 mil reais, mais ou menos, é isso? Que vai custar para o Botafogo e Rio Preto, para o Botafogo e Araraquara, o Botafogo em Barretos, né? Então, assim, Rocha, eu não sei. Campinas está na fase vermelha? Não, não está na fase vermelha. Mas é o tanto de casos que tem Campinas. Tá, tá. Eu não consigo entender. Campinas está na fase vermelha. E o Guarani está treinando fora, né? É. Campinas não está na zona vermelha. E o Guarani foi para a Americana, né? É o tanto de casos que tem lá, Rocha. É. Entendeu? Então, é complicado. Enfim. Tá, bom. Bem, agora também eu faço uma pergunta para o torcedor do Botafogo que está comigo aqui. Gente, será que o Botafogo quer se salvar mesmo? Não, será que quer? Sabe quem o Agua Santa está trazendo? O Caio Dantas. O Caio Dantas foi o Caio Dantas que perdeu amanhã? Então, mas o Agua Santa disputa o que no segundo semestre? Vamos dar um exemplo aqui. Vai. Hã? Calpa Paulista. Certo. Então, Claudinei, me desculpa. Eu perguntei aqui ontem para ele. Mas você confia na federação? Você também perguntou. A federação vai falar, ó, está autorizada a contratar agora. Gente, se o Agua Santa está contratando, se o Guarani contratou. Ferroviária. Ferroviária. Ponte Preta. Vamos lá. Mirassol. Santo André. Inter de Limeira. Se o Inter de Limeira colocou dois jogadores também. Não tem calendário no segundo semestre. Se está contratando. Se está contratando. Porque vai liberar, Claudinei. A pergunta é se o Botafogo quer se salvar. Porque, meu, o prefeito não fala nada. O Botafogo não emite nenhum comunicado. O torcedor também precisa botar uma pressão na prefeitura. Prefeito, pode treinar ou não pode? Por que que não pode? Sendo que até casa de garota de programa na Zé Bonifácio está aberta. E por que que não pode ter treino? Então, assim, o Morales tem toda razão. Um monte de time contratando. E o Botafogo com time ruim. Não, e com calendário, hein? Com time ruim. Com calendário. Até fevereiro do ano que vem. Pelo menos até segunda ordem. Poxa, caramba. Não é? Enquanto isso, nos bastidores, a situação está bem complicada. O Festucci se afastou mesmo. Como o Luiz Pereira também se afastou mesmo. E o Léo Franco ganha mais um braço de ferro no Botafogo. O Léo Franco vem ganhando sucessivamente braços de ferro. E a gente ia falar muito sobre esse assunto amanhã. Nós fizemos uma live no dia em que isso aconteceu. A live foi muito bem. Quase que mil pessoas assistiram aquela live. Bom, vamos pegar alguns trechos que já denotavam que a coisa no futebol estava bem dividida. E a gente vai explicar para você o porquê. Desde o começo, o Festucci não concorda com a direção de futebol do Botafogo. Aliás, pouca gente concorda. Eu não concordo, o Morales não concorda, o torcedor não concorda. Mas desde o início, a SA vem defendendo a presença do Léo Franco como um gerente de futebol. Vamos ouvir alguns trechos de algumas entrevistas que foram concedidas aqui no programa W Sports em que houve uma defesa muito clara do Léo Franco como gerente de futebol e um sinal de que ele não cairia. Foi-se anunciado que ele cairia, que o Léo Franco sairia, que o futebol mudaria. Mas nada disso aconteceu. E isso já estava bem claro nas entrevistas ao programa W Sports News. Só uma olhada. O Léo Franco, o mau serviço que você falou que ele presta e que as pessoas falam é a pessoa que não sabe o que ele está fazendo. O Léo Franco é um profissional. Primeiro, alguns falam, é a pessoa de confiança do Dalberto. Eu, quando estava no hotel, ele já estava no Botafogo há alguns meses. Então, assim ele, a Laura no marketing, a Karina nos eventos, o Luiz não, que é mais recente. Mas as pessoas que estão lá já estavam no Botafogo Tual Clube. Nós simplesmente avaliamos todos e aqueles que achávamos que deveriam seguir, lá estão. E o Léo Franco foi um deles. E o Léo Franco tem um papel muito importante. Agora, ele não pode canalizar nele os erros, principalmente de contratações. Porque não cabe a ele os jogadores. Desse Campeonato Paulista, eu duvido que ele tenha, ele pessoalmente, indicado mais do que dois ou três jogadores de quase 20 que foram contratados. Então, não dá para, aí, o Seu Oswaldo indicou seis, o Seu Luiz indicou três. Agora, houve um consenso para trazer esses jogadores. Não deram certo? Paciência. A gente não vai crucificar uma pessoa que internamente, do ponto de vista de orçamentário, do ponto de vista de cumprimento das suas obrigações, de condução de negociações, de transparência, de honestidade, só nos dá bom retorno. Agora, aqui no departamento de futebol, a forma que nós estamos trabalhando não está dando certo? Nós temos plena convicção disso e vamos tratar já na próxima reunião de consílio. É importante lembrar que o Léo... Vamos lá. Aí foi a resposta do Adalberto, quando ele esteve aqui no programa. Já era sinal, você vai ouvir agora a opinião do Gersinho, que é o presidente da SA, tá? Que esteve aqui também, gentilmente nos atendeu, assim bem como o Adalberto nos atendeu. Então, você ouviu o Adalberto, você vai ouvir o Gersinho e você vai ouvir o Festusse, aquela participação que ele teve aqui, pra ouvir, tá bom? Deixa eu falar de gripe. Tá com gripe e dor de cabeça? Hum, olha, o antigripal que mais cresce no Brasil é Gripe New. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem gripe. Ei, não leva agasalho, vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, Gripe New, a venda na drogaria São Carlos. Alô, Tony, grande abraço pra você. Bom, a gente já tinha essa posição do Adalberto em defesa do Léo Franco. Agora nós vamos ouvir o Gerson. O Gerson, que esteve conosco aqui no programa W Sports News, quando perguntamos a ele sobre a permanência ou não do Léo Franco, que, na nossa opinião, venceu mais um braço de ferro internamente no Botafogo. Pode custar caro esse braço de ferro, não é? Pode custar caro ao Botafogo, mas ele venceu. Vamos ouvir o que o Gerson falou sobre o Léo Franco. É importante lembrar que o Léo Franco tem mandato, né? O Léo Franco tem um mandato de três anos como diretor. Ele tem mandato de três anos, está completando ou completou o primeiro ano, mas ele pode ser substituído a qualquer momento. Ele tem mandato de três anos, mas se o Conselho decidir que pode trocar... Conselho de administração. Mas é importante dizer que ele tem um mandato de três anos. Não, não foi o Banco BMG que indicou, né? Eu estive, na época, foi eu que contratei o Léo Franco e ele fez e faz um trabalho importante. Ele, disputamos o Campeonato Paulista de 2018, ele foi muito bem. Subimos na Série C, ele foi muito bem, também. Foi muito bem porque, como eu disse, são todos responsáveis pelo sucesso e pelo insucesso. Então, não foi. Foi na mesma época que nós contratamos o Léo Condé e o Léo Franco, foi uma das opções que nós tivemos como gerente de futebol. Entrevistamos vários outros profissionais e a escolha foi pelo Léo Franco, na época. O Léo Franco tem mandato de três anos no Botafogo, é o mesmo tempo de mandato do Zercinho, como presidente. Só que o Léo, esse mandato dele pode ser interrompido. Não foi um mandato onde ele foi eleito, é um mandato que pode ser interrompido. E nós temos agora um trecho onde o Festusse deixa claramente que, caso o Botafogo fosse rebaixado, todo mundo deveria pedir demissão. Sair do clube. Vamos reviver esse trecho da entrevista com a produção de João Vítor Menezes. De novo, fizemos quatro partidas, ganhamos, fizemos alguns bons jogos, conseguimos 50% dos pontos, fizemos um grande primeiro tempo lá em Barueri, então eu entendo que não tem por que ele trocar. Se o Botafogo cair, a culpa não é dele. A culpa é de quem trabalhou anteriormente. É culpa do Festusse, é culpa do Luiz Pereira, é culpa do Léo Franco e principalmente culpa do Sr. Gustavo e ponto, não temos discutido. Perfeito, muito bem. Está aí, portanto, os três trechos de entrevistas. O Festusse deixou o futebol do Botafogo, porque o Festusse é presidente do clube, e o Luiz Pereira também. Com a palavra, o Luiz César Morales, que vem acompanhando esse dia a dia. O Léo Franco vence mais um braço de ferro, Morales? Mais um braço de ferro. Estava tudo certo para o Léo Franco sair agora. Estava tudo certo. Eu não sei o poder de convencimento que tem o Ando Abertura, é muito grande. Porque eu diria que, eu cheguei até a anunciar nas redes sociais, que o Regis viria para ficar no lugar, junto primeiro, com o Léo Franco, junto, e depois para ficar no lugar do Léo Franco. Depois contornou tudo, o Regis vindo para auxiliar técnico da casa, e aí o Léo Franco mais uma vez conseguiu ficar. Depois mais um assunto, mais surgiu, mais uma fumaça, dizendo que o Léo Franco iria para outro time, iria para outras coisas do próprio Ando Abertura, ia deixar o Botafogo. Essa é a informação que nós tínhamos. E mais uma vez, depois dessa reunião, o que aconteceu? Sai o Festúcio Luiz Pereira. Só isso. Somente isso. Então, torcedor botafoguense, quem na imprensa está escutando a gente aqui, na imprensa de Ribeirão Preto, o Léo Franco vai continuar comandando o Botafogo junto com o Gustavo. Acabou. Eles dois é o que manda, é o manda-chuva. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Vamos ver quem está certo? Se é o Festúcio Luiz Pereira, se é nós ou é o Léo Franco e o Gustavo? Vamos fazer o seguinte? Botafogo vai cair ou não? Nós vamos dar um mérito para o Léo Franco se não cair. Tá bom. Vamos ver como vai ser o Botafogo na Série B? Vamos dar um mérito também para o Léo Franco e para o Gustavo, porque agora não tem mais Festúcio e nem Luiz Pereira. Não tem mais essa conversa dizendo que o Festúcio contratou seis, que o Luiz Pereira contratou três, e o Léo Franco contratou um ou dois. Adalberto, eu tenho informações aqui que só desses jogadores que vieram aí, o Léo Franco avalizou e indicou mais de oito jogadores. Eu tenho contato com empresário, eu tenho contato com agentes, eu tenho contato com imprensa do Brasil todo. Lógico que a gente não vai ficar aqui um contra o outro, ah, eu provo isso, o senhor prova aquilo. Não, eu discordo da informação. Como eu discordei aqui na entrevista que o senhor estava aqui, que eu fiz algumas perguntas que eu não concordei, mas compreendi do que você respondeu. Então, vamos dar um mérito então, Rocha. Vamos fazer isso, torteiro botafoguense. Vamos deixar o Botafogo nos últimos dois jogos agora, sem Luiz Pereira e sem Festúcio. Vai cair o Botafogo ou não? E vamos ver no Brasileiro como vai ser. Vamos ver no Brasileiro como que vai ser. Agora, tem tudo isso também, nós temos que colocar os pins luzes também. O Aldo Alberto gastando dinheiro aqui, gastando dinheiro ali, tem a pandemia, não está tendo shows na arena, então aumentou, diminuiu o entrante de dinheiro do Aldo Alberto, enfim, dos investidores que estão do lado dele. Só que a despesa aumentou, no mínimo manteve e aumentou um pouquinho por causa das dívidas trabalhistas que ele me disse aqui, ele disse para nós ainda, que tem uma cota ou duas penhoradas, que está tentando conseguir liberar na federação, enfim, só cede uma coisa, Rocha, está mais que provado que o trabalho do Léo Franco é péssimo. Ah, mas o Festúcio está no Luiz Pereira está. Vamos ver agora, então, vamos ver o que vai acontecer. Vai vir quem para o Botafogo? Vai vir quem para o Botafogo? Vamos lá, vamos lá. Quem que vai vir Botafogo? O Claudio Leino podia falar os nomes, mas quem são os quatro, três, quatro jogadores que vai chegar para o Botafogo agora? Então sim, Rocha, eu acho assim, o Léo Franco tem culpa no Cartona, mas estão justificando que o Luiz Pereira e o Festúcio estavam contratando, que eu não acredito, tá? Eu não acredito. Mas vamos supor que estava? Sim. Então vamos ver agora, vamos avaliar agora, nesse último seis, sete meses, para acabar o ano. Vamos ver quem são os jogadores que o Léo Franco vai trazer. O que o Léo Franco fez em dois anos e meio no Botafogo? Vamos lá, vamos avalizar. Vamos avalizar aqui. Ah, mas o Botafogo subiu para a Série C, subiu para a Série B do brasileiro e era o Léo Franco. Tá. Nós não podemos deixar de falar quem estava, né? Tá. Beleza. E o resto? E o Paulistão? Do ano passado, que quase caiu. E esse ano, que está quase caindo. E o brasileiro que foi... E a Série B, que se não fosse o cavalo, ia cair. Dos comandos, né Rocha? Daqueles comandos, tira treinador, tira não, demora para cair, aí traz um Hermosso Maria, traz um Hermosso Maria. Será que aquele time lá, com o Wagner Lopes ia dar certo? Porque o Wagner Lopes foi desformulizado para o Botafogo. Tudo bem, mas... O Claudinei também. O Claudinei estava na ponta para trazer o Claudinei. Então, mas... O Hermosso Maria... Ficou provado que o problema não era o técnico, né? Não era o Wagner Lopes. O time é tecnicamente muito fraco. Sim, sim. Porque entrou o treinador, saiu o treinador e... Só que o Wagner Lopes também participou de algumas contratações, né? Mas não estou dizendo assim. No contexto geral, o Wagner Lopes, com o time melhor, daria mais certo. Certeza absoluta. Concordo com você. Lembrando que, eu repito aqui, o Wagner Lopes participou de algumas contratações desse Paulistão, no começo do Paulistão, tá? Vamos deixar também bem claro isso, que nós sabemos disso. Enfim, mas aceitou as contratações. Mas o Wagner Lopes, com o time melhor, ia se dar muito bem. Mas tinha o Claudinei, tinha o Gisson Kleina para trazer e trouxe o Ernesto Maria. Trouxe o Ernesto Maria. Ah, mais barato. Ah, mais barato. O Ernesto Maria está aqui. Para, hein? Para, para, para. Bom, está aí, portanto, né? Esse braço de ferro, o Botafogo está, o Botafogo ainda não retornou aos treinos. A Prefeitura de Ribeirão precisa destinar aí, imediatamente, uma opinião sobre isso, né? O Botafogo precisa treinar. Está todo mundo treinando, né? Bom, olha só, campeonato carioca, não vai ter rebaixamento, é isso? Porque está me dizendo aqui o Simvaldo Soares, bom dia, esse ano não terá rebaixamento. A ponte já entrou na justiça até sem ter razão. Imagina em um campeonato onde o regulamento é mudado na reta final. A ponte preta? É. Mas não mudou ainda. Tudo bem. Se mudar a ponte preta, tem razão. Ah, o Santandré perdeu 10 jogadores. Ah, o Mirassol perdeu 10 jogadores. E o Carioca ainda não voltou. Quem entrou com a ação, se eu não me engano, quem que é o time grande que entrou? Para não cair ninguém. O Fluminense, o Botafogo entrou em campo ontem, né? Não, a Federação Carioca já decidiu que não vai cair ninguém, hein? Já decidiu? Eu acho que já, hein? Tinha uma notícia ontem aí que TJ concede eliminar clubes e suspende rebaixamento do Carioca. Então, mas não a Federação, olha lá. Não a Federação Carioca, estou dizendo, né? Eu acho o seguinte, ó. O que eu realmente penso sobre isso. O que o Sinvaldo está dizendo com a gente aqui, ele tem razão. A Ponte Preta tem toda razão. Se mudar uma... E o Botafogo deve pegar carona nisso. Se mudar uma vírgula do Paulistão, não pode ter rebaixamento. Aliás, se mudar uma vírgula do regulamento, vai ser contestado até o campeão paulista desse ano. o regulamento foi feito para ser cumprido. Ah, mas o Santo André perdeu 10. O Mirassol perdeu não sei quanto. A Inter de Limeira... Cara, daí? O Botafogo está um time aqui. O Botafogo está pagando um time. O Ponte Preta está pagando... É uma ponte e tem razão. Se mexer no regulamento, não pode ter rebaixamento. Mas vai virar uma bola de neve. Ah, vai. Não, vai virar bola de neve indo para a Série A2, Série A3. Vai, ué. Porque o Noroeste está dizendo que não tem dinheiro para contratar. Ah, vai contratar agora para disputar quatro jogos. Ah, mas o Noroeste vai classificar. No mínimo mais dois, seis jogos. Você está entendendo, Rocha? Sim. Vai virar uma bola de neve. Precisa ficar claro também que essa pandemia todo mundo perdeu, né? Com certeza. Todo mundo perdeu. Nós aqui da W Esportes perdemos. Os restaurantes perderam. As indústrias perderam. A economia mundial vai retrair 5%. O Brasil, a economia do Brasil vai recuar 8% se não recuar mais. Por isso que eu... Então, assim, cada um, desculpe, cada um vai chorar no lugar quente, né? Por conta da pandemia. Porque não dá para fazer uma futebol, o futebol não pode sofrer com a pandemia. O mundo está sofrendo com a pandemia. O mundo está sofrendo com a pandemia. Rocha, você também está certinho, concordo com você, mas nunca aconteceu isso no futebol, Rocha. O futebol é outra economia. O futebol é outro patamar. Eles falam isso. O futebol não pode isso. O futebol não pode aquilo. O futebol tem que ser evacionado. Eu discordo disso, tá? Mas está acontecendo isso. Vamos pôr, o Atlético Mineiro contratando, devendo milhões para o Atlético de Dezembro. Eu estou entrando em outra leve. Mas o futebol é outra coisa. Se para mudar o regulamento, para ajudar os clubes, vão mudar, Rocha. Vai mudar. Uma limiar do presidente ajudou o Flamengo a fazer o jogo ontem. A Globo não deu tempo de caçar. Deixa eu te falar um negócio aqui. Futebol é outra coisa, né, Rocha? Se mudar o regulamento, fica bom para o Botafogo. Se mudar o regulamento. Mas será? Se mudar o regulamento, sabe por quê? Os adversários... A Ponte Preta está se queixando disso. A Ponte Preta vai pegar quem, João? Deixa eu só ver aqui. É, Mirassol e Santo André. Tá bom. Por isso que ela está brigando. O Santo André não tem estádio para jogar, perdeu o jogador. Mirassol perdeu o jogador. A Ponte Preta está lutando pelo prato de comida dela. Para o Botafogo, quer dizer, quando eu falo que o Botafogo tem que pegar uma carona no caso da Ponte Preta, a Ponte Preta está lutando para não ter rebaixamento se o regulamento for mudado. Aí o Botafogo pega uma carona com a Ponte Preta. Agora, para o Botafogo, para o Botafogo, o interessante seria que o regulamento mudasse. Mudasse para quê? Para que o Botafogo pudesse contratar quatro jogadores para os últimos dois jogos do Paulistão. porque os adversários do Botafogo não mudaram. A Ponte Preta não mudou e o Bragantino muito menos. O Botafogo tem que rezar para o Bragantino ganhar de São Paulo, para o Bragantino meter o segundo time em Bragança Paulista e o Botafogo, reforçado com quatro jogadores, tentar mudar a história do rebaixamento. Então, assim, são duas situações. Entra de carona com a Ponte Preta, se mudar regulamento, ninguém cai, beleza? Se mudar regulamento, fica bom para o Botafogo. Porque o Botafogo precisa reforçar o seu time para esses dois jogos do Paulistão, né, Morália? Sim, com certeza. Mas quando você fala de mudar o regulamento e não cair em ninguém, isso é do clube, certo? Se a federação falar assim, vamos mudar o regulamento e vai continuar caindo, você vai fazer o quê? Vai entrar na notícia comum? Você vai entrar na notícia comum que você pode ser desfiliado da Federação Paulista? Ou desfiliado da CBF? Você está entendendo? Então, assim, é muita coisa que acontece lá dentro, muita politicagem, e quem decide não são os clubes, é a politicagem que está envolvida. Se precisar cair, vou dar um exemplo, se precisar autorizar jogadores que saíram e colocaram no lugar, o Santander já tem 10 jogadores, a Ponte tem 6 jogadores, o Água Santa tem o Caio Danta, você está entendendo? E vai continuar, e se continuar caindo, o maior prejudicado é quem não entrar na politicagem, é quem não contratar agora, é igual o Botafogo, tem que continuar treinando porque vai ter futebol, ah, mas vai ser por indo pela prefeitura, me interessa, você está entendendo? Então, tem que entrar no esquema, infelizmente, Rocha, o Botafogo tem que entrar no esquema, ele tem que estar nos bastidores, assim, vamos contratar porque sabe que vai poder ter jogador, ah, não, não vamos contratar agora porque vamos esperar a federação passar a mão na minha cabeça, Botafogo, calma que ainda não está autorizado a contratar, gente, tem 7 clubes contratando, é verdade, 7 clubes, e sem calendário, você acha que o Jô não pode jogar no Corinthians, acorda, gente, o Corinthians não pode ficar fora das quartas de finais porque ele vai perder dinheiro também, vai deixar de ganhar dinheiro, você está entendendo, Rocha? Então, o Botafogo tem que ser mais claro, tem que ser mais objetivo, falar, não, nós vamos sim contratar, nós vamos sim treinar em Ribeirão, nós vamos para cima porque tem que entrar na politicagem, vamos parar de tampar o sol com a peneira, gente. Apesar do Botafogo ser uma SA, e hoje é uma empresa, a SA não pode deixar de conviver com a malandragem do futebol, porque simplesmente está administrando um esporte onde a malandragem é inerente a ele. Falou tudo agora, você falou. Tudo bem, profissionalizar um time de futebol legal, o projeto Botafogo SA é bacana, mas o futebol é malandro, o futebol é malandro, não é desonesto, o futebol é malandro, olha aqui a Ponte Preta, olha a Ponte Preta se armando, não é? E sabe por que que vai ter rebaixamento? Porque não tem time grande caindo. Se tem um Corinthians sendo rebaixado, se tem um Palmeiras sendo rebaixado, se tem um São Paulo, um Santos, sabe quando ia ter rebaixamento esse ano? Nunca. Mas não tem. O pior time classificado é o Corinthians, que já tem 11 pontos. Então o Corinthians não vai cair, não corre isso, o Corinthians muito provavelmente não se classifique, mas cair o Corinthians não vai. Então assim, o Morales tem toda razão, os times não querem nem saber se a federação vai autorizar ou não, estão contratando, time que inclusive tem pouca coisa para o segundo semestre, eu acho que está faltando ao Botafogo e S.A. um pouco da malandragem do futebol. E atrás, né? Contato, relacionamento, Mirassol, como é que está aí? Ferroviária, vocês estão contratando por quê? Baseado no que vocês estão contratando? Ah, porque tem uma conversa, a Inter de Limeira está contratando por quê? Baseado em quê? Claro que a Ponte Preta não vai poder usar o Camilo, que estava no Mirassol até dias atrás. Tudo bem, eu acho que isso faz bem parte, não pode mesmo, isso está no regulamento desde o começo do campeonato. Mas eu acho que falta ao Botafogo um pouco da malandragem do futebol nesse momento, porque senão o Botafogo vai cair inocente. Isso, exatamente. Então assim, ah, não, nós somos empresa, não vamos falar, não vamos entrar na malandragem do futebol, vai cair, vai custar 6 milhões de reais, que é o que vai rolar de cota da Federação Paulista no ano que vem. Cota da Federação Paulista que está sob júdice. Porque se a medida provisória 984 for aprovada, não é? Aí muda a história dos direitos de televisão. Aí não vai ter dinheiro da Globo, não tendo dinheiro da Globo, não tem dinheiro para a Federação, não tem dinheiro para a Federação, não tem dinheiro para a Botafogo, Ponte Preta, Guarani, Mirassol. Então assim, a medida provisória que está sendo chamada de medida provisória do Flamengo e do Bolsonaro, se ela for aprovada, a Globo está relutando, dizendo que ela tem um contrato até 2022. Mal que você está vendo, esse jogo é de ontem, Flamengo e Boa Vista. Esse jogo é de ontem, esse jogo foi transmitido pelo YouTube. A Globo tentou, a Globo tentou caçar essa liminar para esse jogo não ser transmitido. Ela não conseguiu. Se a Globo não conseguiu caçar, não conseguiu cancelar a transmissão desse jogo pelo YouTube, pelo Facebook, como eliminar, Flamengo botou isso no Facebook. E essa transmissão foi feita pela mesma produtora que produz os jogos da Globo, que transmite os jogos da Globo pelo Premier Futebol Clube. Então, tem que ver essa história da MP, né? A gente está contando com o dinheiro da Federação Paulista no ano que vem, mas se a medida provisória passar no Congresso e Senado e se passar por isso já está sancionada pelo Bolsonaro, não tem dinheiro da Globo no ano que vem. Não tem dinheiro da Federação, portanto, não teria dinheiro para os clubes. De qualquer maneira, nós vamos pensar no hoje. Hoje o Botafogo está disputando o Paulistão. Sobre... Deixa eu só pegar o... Um abraço para o Luciano Vitória, que está aqui. Ele está aqui ligado. Um abraço para você, Vitória. Ele está perguntando como está o acordo do SA com o Futebol Clube. Ainda não está... Não, não existe ainda. E está muito mal. E o Festucci, né, disse que agora ele, se afastando do futebol da SA, como presidente do UFC, ele quer fazer prevalecer alguns acordos. O Paulo Geriquara, bom dia, Rocha. Toda a equipe, saudações, Alvinegras. Valeu, Paulão. O Luiz Ricardo, bom dia. Mande os times de Ribeirão irem para São José do Rio Preto. Está liberado. Tem um campo lá para cada um. Não é? O Marcelo Anacone, bom dia, Rochinha, Morales. Todos da equipe, sempre muito bom estar com você. Valeu, Marcelinho. O Hélio Ferreira, bom dia. Bom dia, Helinho. Quando tinha jogo grande em Santa Cruz, ele está dizendo aqui, né, o Banana do Nogueira, não perdia um, né, para pedir voto. O Renato Melo, bom dia. O gerente de futebol que monta o elenco com... só indica dois terços de jogadores. Bom dia, né, o Renato Melo. O gerente de futebol que monta o elenco monta o elenco como indica dois terços de jogadores. O Milton Paula, bom dia, bom dia, Milton. Acho que esse ano não terá rebaixamento sinvado. Lá de Franca, o Carlos Cocão, nosso Carlos Silva, bom dia. Vai... Bom dia. Que dia vai acabar essa briga, hein? Vão esperar o time cair para a terceira de novo? O Marco Aranda, Marco Aranda, grande abraço. Fazendo um belo trabalho lá no comercial com o Gramado. Parabéns, Marco Aranda. Marcelo Lima está com a gente. Claudinei Toledo, bom dia, Roachim Morales. Se não pode treinar em Ribeirão, o jogo com o Guarani vai ter que ser fora de Ribeirão, né? Aí vai ficar mais difícil ainda com jogadores, com dois jogos fora. Está dizendo aqui. O Elias Isaac Neto está com a gente, o Cocão também. Gente, é assim. O que o programa WS está discutindo é que a gente está achando o Botafogo muito lento para tomar decisões. O técnico esteve aqui antes de ontem. Antes de ontem. Antes de ontem. Então, assim, já tem time treinando, tem time contratando, o Botafogo caindo no risco de cair. Por isso que a gente está falando que o Botafogo tem que ter malandragem de futebol. Sem malandragem de futebol vai cair. Então, o Morales tem toda razão quando ele fala sobre o Botafogo não estar se mexendo. Aí fica bastante complicado. Joãozinho, eu vou falar de gastrogel contra azia e má digestão e gastrogel. A gente tem mais informação do Botafogo para passar para você também. Azia, má digestão, tomou uma, comeu aquela feijoada, pesou, gastrogel. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Tá com azia, gastrogel. Tá com azia, gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. De volta, Morales, mais alguma informação? Olha, deixa eu chamar a atenção do torcedor para o Botafogo. Nós temos duas entrevistas bem bacanas. Eu estou aqui falando, inclusive, com um assessor de imprensa. Claro que eu não vou dar, não é de São Paulo. Nós vamos ter uma entrevista bem legal. Aliás, é um presente para o torcedor do Botafogo, hein? Semana que vem. Estou aqui com ele falando. É uma entrevista bem legal que a gente vai rolar na semana que vem. E amanhã, tudo certo para uma entrevista. Atenção, torcedor do Bota, fique bem tranquilo. O fato é, só para encerrar o assunto do Bota, amanhã tem uma entrevista boa em torcedor do Bota, 10h40. O fato é que, só para terminar esse assunto do Festucci, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Festucci conhece mais de futebol do que o Léo Franco. É a minha opinião. O Festucci já salvou o Botafogo de rebaixamento. E o Festucci me disse anteontem, por telefone, na minha mão o Botafogo não cai. E na mão do Festucci não caiu mesmo. Tá? Não acho que é blefe. Eu acho que para o Botafogo o Festucci é mais importante para o futebol do que o Léo Franco. É a minha opinião. Quando precisou reforçar o Botafogo para não cair, isso aconteceu. Isso acabou acontecendo. Então, eu acho que a saída do Festucci é uma perda importante para o futebol do Botafogo. Morales. Muito, muito, muito. Porque conhece o Léo Preto, conhece o Botafogo. Você mesmo falou aqui, Adalberto, que quando você chegou você manteve a Karina, manteve a Laura, é isso, né? Manteve não sei o que, não sei o que, não sei o que. O único que não está aí é o Amarelinho que veio depois, né? Que veio praticamente junto assim, com o S.A. Então, faz o seguinte, Adalberto. Por que você não mandou ele embora todo mundo? Ou não contratou ninguém desse tipo? Eu nem sei o trabalho dessas pessoas, tá? Eu não estou falando. Mas o Festucci eu conheço. O Festucci eu conheço. O Regis eu conheço, Adalberto. Quem vai fazer falta o quê? 10 mil reais por mês? Nem sei quanto que é o salário do Regis, mas na minha opinião... Era 15. 15 mil. Vamos supor que você diminui para 7,5 nessa fase, depois volta a aumentar depois. O que você vai fazer com o Regis fora, Adalberto? O Regis é conhecedor do Paulista. O Regis, o Festucci, Luiz Pereira. Você precisa... Mas o Regis pode voltar. Não está aqui agora. Não está, mas pode voltar. Ele não está dando para eleição, lá no vestiário. Ele tem um excelente relacionamento com o Adalberto. Ele pode voltar. O nosso querido Regis pode voltar. Pode voltar, mas nesse trabalho agora... Mas agora você tem razão. De motivação, de você ir com os atletas. Eu acho que o Regis, nesse momento de descenso, tinha muito a contribuir com o Botafogo. Eu só quero lembrar que o Regis foi treinador algumas vezes e ganhou de São Paulo. E se não me falha a memória... Duas vezes, Rocha. Se não me falha a memória, o Botafogo corria risco de cair. Se não me falha a memória, quando o Regis ganhou de São Paulo, o Botafogo também corria risco de cair. E o Botafogo enfrentou o São Paulo. Três vezes, né? Três, porque o Regis estava no banco lá contra o São Paulo, né? Só para lembrar. Então, assim, o Regis... O Morales está iluminado esse cara hoje. Porque ele não errou uma. Acertou todas. O Regis, com o Botafogo caindo, ganhou do São Paulo aqui dentro. E ganhou bem. Também era alguém... Sai o Festus... Perdemos o Regis. Sai o Festus. É, isso. E fica só o Léo Franco. Então, assim, é a minha modestíssima opinião. O Botafogo perde muito. Com o Luiz Pereira, nem tanto. Porque até ontem sei o Luiz Pereira há pouco mexia no futebol. Mas o Festus, e ele falou para mim por telefone ontem, na minha mão, o Botafogo não ia cair. E eu confio nisso. Porque não caiu. E porque ele sabe que tem carta na manga, tem jogador aí, tem motivação, tem a conversa no vestiário. Tem a conversa no vestiário. Gente, eu vou dar uma opinião aqui que alguns falaram que, gente, o Léo Franco não é de vestiário. O Léo Franco pode ser um bom gestor. Na sua opinião, D'Aberto. Na sua opinião, tá bom? Na minha, não. Mas no vestiário ali, na conversa com o jogador, ele não é bom, não, hein? Eu estou dizendo a minha opinião. Minha opinião. Não é bom, não. Bom, tá aí exposto, portanto, acho que o Botafogo perde muito sem o Oswaldo Festucci aí. Nós não estamos falando nem de briga política. Isso, na verdade, nem interessa aqui nesse momento. Nós estamos fazendo um comentário com o objetivo de tentar salvar o Botafogo, né? Está todo mundo contratando, voltando aos treinos. E, repito, o Botafogo está muito acomodado. Eu estou vendo movimentação na ponte, eu estou vendo movimentação no Guarani, eu estou vendo movimentação no Santo André, estou vendo movimentação na Inter de Limeira. Nós estamos, olha aí, desculpe, mas não estamos nem treinando ainda. Estamos nem em travo. Os treinos vão começar a partir de 1º de julho, Rocha. Ó, ó, quem é? Oeste de Itápolis está treinando num gramado sintético na periferia de Barueri sem uniforme. Mostrou as fotos, nós mostramos isso aqui. Com camiseta, camiseta de dormir, shorts, tênis e meia. O time do Oeste está treinando clandestinamente em Barueri. Né? O Corinthians, o Corinthians voltou a treinar ontem. Não, eu já estava treinando antes, já estava aí do mundo, Rocha. Testes físicos, né? Que estão chamando de testes físicos. mas é treino. O Botafogo nem teste físico está fazendo. Fez, acabou. Não está fazendo mais. O intervalo, a gente volta já já com mais futebol para você. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, amanhã está tudo organizado para uma entrevista bem legal e na semana que vem, estou falando com o assessor de imprensa aqui do cara, um presente para o torcedor do Botafogo, porque ele marcou a história do clube tricolor de Ribeirão Preto. Continue com a gente aqui todo dia, às 10h40 da manhã. Em breve, vem aí o WSports Rádio, você vai ter um programa de tarde, um programa de rádio bem legal. Esse aqui é o de TV, que é exibido no canal 9 da NET, diariamente no canal 9 da NET, todos os dias, no Facebook, no YouTube, mas o WSports Rádio vem aí no período da tarde. Estamos vendo o horário, o horário é esquimando, ele fala uma hora, cinco e meia, depois ele fala seis horas, depois ele fala seis e meia, assim, então vamos dar a mão dele, horário que ele puder, nós vamos fazer o programa. A gente volta já já, futebol é aqui na WSports, porque a sua paixão é a nossa inspiração. Rapidinho a gente volta. A Rádio WSports tem música pop, tem rock, e tem futebol. Tudo o que você gosta em um só lugar. Completo o polo de artigos esportivos e academia pra você. Novo shopping, tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Gastrogel, cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e cura dolo da azia, mais gestão e gases. Queimou, estupou, gastrogel aliviou. Se persistir em sintomas, o médico deverá ser consultado. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo D'Água e Goteirinha. O melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha. Rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones, 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha. Turbinando a sua festa. Tá, vamos falar do Leão do Norte. Olha, o comercial que está aguardando aí. A gente vai ter no ar aqui também um cara bem bacana amanhã para trocar uma ideia com a gente. Olha só o que a Mancha fez. Olha que legal. O trabalho da Mancha, a Vinegra, continua bem bacana. E eu vou mostrar aqui a camisa da Geração Esporte. Já está no ponto? Olha a camisa que a Geração Esporte está fazendo. Que linda. O Luizinho, olha que peita maravilhosa, cara. Não, eu vou comprar essa aí. E os caras vão falar, Rocha Comercialino. Essa eu quero ter na minha coleção. Agora eu tenho 173 camisas. Porque o Zenon, meu querido amigo Zenon, me deu duas. Agora eu tenho 171 camisas. Eu tenho uma camisa do comercial com patrocínio da Coca-Cola que eu tenho uns 15 amigos que me pediu. Não dou. E minha mulher quer que eu dê as camisas. Porque eu tomo muito espaço em casa. Dá o cachorro. As minhas camisas, não. Olha que peita linda essa do comercial, cara. Olha isso. Essa é a camisa de 60... O Alexandre Nobre Micas estava me falando aqui. 66? Essa camisa é fantástica, cara. Que coisa linda essa camisa. Parabéns, ô Luizinho. Que coisa maravilhosa essa peita. Putz, ficou realmente espetacular. Bota ela inteira no vídeo aí pra nós, Jãozinho. Jãozinho está ali buscando notícia. Olha, vou falar um negócio aqui, cara. Mesmo quem não é comercialino, o cara que gosta de colecionar camisa, o cara que curte colecionar camisa, pô, caramba, hein? R$99,00 lá na geração, na boutique? Daqui 10 dias. Daqui 10 dias. Dá uma olhada. Que fantástico isso, né? Tem uns times antigos aí, inglês, da Alemanha, que tinha mais ou menos essa camisa aí. Vou falar um negócio pra você. Essa camisa vai vender pra caramba. Essa camisa vai vender pra caramba. linda, 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 linda. Tomara, tomara pra jogar comercial. Linda, linda. E eu vou comprar uma e vou buscar a assinatura dos caras. Vou buscar a assinatura dos caras. Vou buscar de Paulo Bim, quem mais? Vou lá pegar um chamego do Peter. Você consegue. Ah, vixe, vou, pelo amor de Deus. Eu tenho uma do Flamengo prontinha pro Diego escrever pra mim lá. Bom, parabéns, Luizinho. Muito bom gosto essa camisa do comercial aí, né? Muito bom gosto mesmo. Bom, olha só. Alguma notícia do comercial? Você que vive fuçando notícias boas. O comercial tá praticamente, praticamente, com todos os jogadores, todos. Um ou dois que provavelmente vai sair, mas são jogadores que não estavam jogando. Agora, 95% dos jogadores já apalavrados com o comercial, eu acho. Essa é a conversa. De apalavrados, jogadores que podem já assinar um contrato a qualquer momento. Porque tem que depender da federação, né? Deixa eu te falar um negócio. Se a federação não falar assim, ó, tal dia começa, tal dia começam os treinos. Não tem como você assinar um contrato e não vai ter campeonato aí. Vai ter, vai ter campeonato. Vai ter a volta. Acho, né? Que vai ter a volta. Aí, na hora que a federação autorizar, o comercial tá engatilhado já com os contratos na mão pra assinar, eu acho. Tá legal. Olha o Dindão tá com a gente aqui. Dindão, grande abraço. O programa todo dia é 10h40 da manhã. Você já acorda bem informado, hein, Dindão? O time do Rio consegue eliminar e não vão cair. Acho que em São Paulo vai ser assim. Para desespero dos leoninos, ele tá dizendo aqui, né? Essa camisa deve ser da década de 40. Não sei se é da década de 40, hein? Pode ser. Mas nós vamos saber aqui, né? Vamos ver aqui. Elias Zaque Neto, sensacional. Milton Paula, camisa linda. Renato Melo, por reforços na Série B. Guarani estreia parceria com Atlético do Paraná. A fila tá andando, Botafogo. Quem mais aqui? Em Barueri pode treinar. Até... Tá laranja, né? O Tropiano tá com a gente também. Enfim. Bom, vamos mostrar essa matéria da galera da Mancha, que continua fazendo bem pra quem precisa. Quanta comida, né? A Mancha tá conseguindo. Já tá na tela pra você aí. Parabéns, a galera da Mancha. Chovem Negro, Alvandão, Paraná, não é? O Pirata. Olha aí quanta... Agora é Fralda, né? Fralda, álcool gel. Olha ali quanta coisa. Qual é essa instituição que eu não tô conseguindo ler? É o São Vicente de Paula, na saudade, não é? Pela fotografia. Olha aí, ó. Que espetáculo, né? Que maravilha, né? Gente, vocês não têm ideia. Alguém pode falar assim, mas o Rocha fica mostrando essas coisas. Eu mostro, sim. Vocês não têm ideia do que é uma família passar fome, gente. Gente, tem gente que não tem arroz pra comer. Não tem feijão. Pelo amor de Deus, o que tem de gente na rua? Eu nunca vi tanto mendigo de rua em Ribeirão Preto como eu tô vendo nos últimos dois meses. Então, parabéns à Mancha. Parabéns ao Paraná, que não fica velho nunca. O Paraná é um androide, né? Ele não fica velho nunca. Ao Vandão, grande Vandão. Ao Pirata. Pirata, grande abraço. Olha que trabalho bonito, que trabalho bem feito. Que trabalho bem bacana, né? Então, ovos de Páscoa. Eu dou moral e dou espaço porque como é duro. Porque nós, cara... Irmão, eu como qualquer coisa, velho. Eu como pão seco com miolo. Mas o que você vai dar pra uma criança que precisa de arroz, de feijão? Criança precisa comer comida. A gente come qualquer coisa, irmão. Come pão. Sabe, qualquer... Olha isso. Que bacana, né, moralista? Muito bom. E a Mancha já vem fazendo isso, né? Já há um bom tempo. Não só campanha pra arrecadar alimentos, mas também... Primeiro foi o jogo contra o Primavera. Juntou a Mancha. Pavilhão. Batalhão. Batalhão. Tem mais uma lá. Bafo Show. Bafo Show, pra lembrar do Ezer, né? Do Ender, desculpa. Então, assim, as torcidas vão organizando. Cara, só falta ir no jogo, né? Só falta ir no campo, pô. Cara, mas a torcida do comercial nessa pandemia... Não eles aí. Tá dando show, né? Aqueles mil e duzentos, mil e trezentos. Tô falando com uns dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, né? Lembrando que o próximo evento não vai bater o recorde dos últimos dois, né? Porque são duzentos kits a setenta reais, quatorze mil. Feijoada deu quinze, ingresso virtual deu dezoito. Mesmo assim... Muito mais organizado, com um profissional de qualidade que é o Jorge Galo. Bonitinho, organizado. Ele falou com a gente lá, comigo, com o Cássio Rocha, e traz ele amanhã, vai trazer ele amanhã aqui, né? Pra falar. Organização de primeira. Você vai pegar seu kit, vai dar a volta do campo e vai embora. É duzentos kits, acabou. Deixa eu falar aqui que a entrevista com o presidente do Noroeste... A gente nem sabia disso, né? A gente conseguiu a entrevista com o presidente do Noroeste. Vocês não têm ideia o que estão me pedindo a entrevista, pedindo autorização. Olha, rádio de Santa Catarina pedindo, rádio de Campinas, rádio de Jundiaí, rádio de Chapecó, rádio de Rio Preto, rádio de Campinas. Parece que a gente caiu no agrado dele, porque ele não gosta muito de falar não. É aquela velha história, a gente não sabia que era impossível. Foi lá e fez. Ele não gosta da entrevista. E nós estamos liberando também. Estamos liberando a entrevista do Claudinei pra rádio CBN de Campinas, pro Marcelinho Boni. Que legal, o trabalho da W Sports tendo uma repercussão em todo o estado de São Paulo e em todo o Brasil, através dos grupos de WhatsApp dos jornalistas. Fiquem com Deus amanhã, se tudo der certo. Alô, torcedor do Bota. Entrevista pra balançar o chão, hein? Semana que vem tá fechado. Também uma entrevista de um... Não vou dizer. Mas a torcida do Botafogo é muito grata a ele. Fiquem com Deus. Até amanhã. O programa já está no Facebook. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho